E aí pessoal do time do Thales, torcedores como ficou, estou aqui em Kazan, amanhã vai ter Brasil e Bélgica. A gente está aqui no hotel onde a seleção acabou de chegar, olha a quantidade de pessoas que veio receber a seleção brasileira. O que que te fez vir até aqui receber a seleção no hotel? Fazer festa para eles, incentivar, eles estão dando raça em campo para a gente, temos que incentivar eles aqui também. Foi o fato de tentar ajudar esses caras a trazer o caneco para casa. Eu estava na semifinal da Copa de 2014 no Mineirão, então eu acho até que os deuses da bola me devem alguma coisinha. Então eu vim aqui tentar ajudar os caras a ganhar o jogo amanhã. Você acha que os jogadores sentem esse apoio assim? Ah sim, tem né, lógico. Essa festa aqui que está acontecendo, aqui não aconteceu em nenhuma outra Copa com a torcida brasileira. Primeira Copa que está rolando essa festa toda aqui com tanta gente reunida. Os jogadores estão gostando muito. O Renato Augusto chegou a chorar no jogo depois do jogo Brasil Suíça, chegou no hotel, os caras animaram, uma injeção de ânimo ali neles, eles indo para a grade. Eu espero que sintam um pouquinho, que sintam pelo menos, sabe aqueles 103% que veem um pouquinho da gente aqui no estádio, onde quer que seja. E a gente vê pelas redes sociais, pelo que o pessoal está falando, no mídia e tal, eu acho que é uma injeçãozinha de animar mais aí pra eles.